Boa noite. Boa noite, rapaz, do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Já é quase meia-noite, né? Nós estamos aqui. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Ouvir esses dias, momentos difíceis. Que o mundo, que o Brasil, a terra toda, sofre, chora, muito desespero. E Deus tem falado muito comigo. Até falei com o meu assessor Joxam. Ele até deu uma luzinha lá, Joxam. E eu aviso pra ele que eu tô no Instagram aqui. Com algumas pessoas, porque eu atraso é um pouco. Eu disse que ia... Aí disse, sim, eu disse que ia entrar meia-noite. E Deus falou no meu coração. Filha. Entra no Instagram. Eu preciso de você. Falei, Senhor... Mas eu sinto todos os dias de fazer campanha de segunda a sexta na página do Facebook. Aí Deus falou, olha... No Instagram, são outros... É outro público. São outras pessoas que precisam. Mas aí eu olhei... E às vezes algumas pessoas falam... Irina, mas todo mundo tá só no Instagram. Irina. 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 Ah, você não tá conseguindo entrar na live lá? Ô, amiguinho. É bem fácil. Todos os dias, nove da noite. Eu vou tá aqui no Instagram. Posso dizer todos os dias. Onze da noite, meia-noite. Falando um pouquinho com vocês. É momento de nos aproximarmos mais de Deus. Momento de buscarmos a presença do Senhor. Mostrarmos pro inimigo... Que Deus é maior na nossa vida. Mostrarmos pra fraqueza... Que nós somos fortes. Mostrarmos pra tristeza... Que Deus nos traz alegria. Mostrarmos... Pro medo... Pra morte... Que Deus nos dá vida e vida com abundância. Mostrarmos também pra doença... Que o Senhor é a cura. Falarmos também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nunca... Nunca... Nunca se dê por vencido. Nunca... Olha pra você e diz... Eu não sou capaz de vencer. Não deixe o inimigo ficar falando assim na sua mente. Olha... Olha... Desista... Você é um perdedor... Você é um derrotado. Não deixa não... Não deixa não... Eu tenho experiência de tantas coisas bonitas... Também de tantas coisas tristes, doloridas, que eu já passei e tem passado. É... É... É uma conceição... Mas eu não desisto do meu Deus. Tem dia que parece que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para a frente, atrás... E não vemos ninguém. Tem dias que parece que a gente procura alguém para abraçar... Mas também não vê ninguém. Tem dia que você sente saudade de um amigo... De um amigo, às vezes, para chorar, para conversar... Você também não encontra. Mas tem um amigo... Que está ao nosso disco por 24 horas. Qualquer momento que nós... Dissermos... Pai... Pai... E diz... Filho... Eu estou te ouvindo. Eu não durmo. Mesmo que todo mundo te abandone... Quem sabe você está me assistindo agora. Testou positivo com a Covid. Está isolada aí nesse quarto. É... Ninguém pode entrar aí onde você está. Ninguém pode chegar onde você está. Até seu lanche. Você tem que gritar. Traz água para mim. Traz um lanche para mim. Que doença estranha é essa, gente? Quantas das vezes você que está me assistindo... Eu também. Às vezes tem um momento que a gente até pensou... Será que a gente vai conseguir viver? Olhando para pessoas saudáveis... Que hoje só deixou aqui dentro um vazio. Uma dor, uma saudade. Pessoas agradáveis. Pessoa que nos fazia bem. Cantores que cantavam lindo. Vozes potentes. Cheio de sonhos. Cheio de vida. Mas foram embora. Eu estou aqui. O Senhor Florinil da Cosa. Entra todos os dias no Instagram. Meia noite. Faça campanha. Você tem superado tantas coisas difíceis... O Reino da Maria. Entra para profetizar. Entra para dizer. Não desanime. Levanta a cabeça. Prossiga. Ande de cabeça erguida. Porque são muitas pessoas que nesse horário às vezes não conseguem dormir. Porque está preocupado. Quem sabe você tem alguém que está doente da sua família. Está acamado. Está aí com esse vírus. Está aí com o Covid. E você está pensando... Será que vai acontecer com o meu filho? Será que vai acontecer com a minha filha? Quem sabe você está dizendo o que vai acontecer com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha esposa. Ei, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará por você. Não desanime. Levanta a cabeça e diz. Olha, eu sou corajoso. Eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. E vou mostrar para o mundo inteiro. Que eu sou mais do que vencedor. Oh, Carla Divina, tudo bem? Quanto tempo, hein? Eu falo, eu gosto de entrar no Instagram. Porque aqui tem um público diferente lá da página. Tem dias, às vezes, nós que fazemos a obra do Senhor. Você que faz live, que está me assistindo. Tem dias que, às vezes, você olha dentro da sua casa, olha para a sua mãe, olha para o seu pai. Olha para a sua família. E vê uma tristeza, vê uma angústia. Que você olha e diz. Será que vai ter saída? Será que eu vou conseguir vencer? Mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Levanta. Levanta em meio a essas águas. Levanta essas mãos ungidas que o Senhor te deu. Obrigada, Conceição. Gurupi Tocantins. Sou lá do Tocantins em peso aqui. Maria da Paz. Maria da Paz é lá de Arauatins. Carlos Henrique, hormiga. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Carlos Henrique. Pessoal, lado toca, Maria. Assistindo a live aqui. Eu estou aqui. Para profetizar na sua vida. Se você olhar aqui nesse rosto. Se você olhar aqui nesses olhos. Você pode ver. Temos marcas. Temos marcas. Quantas vezes a gente às vezes perde o sono. Quantas vezes a gente às vezes sente solidão. Sente angústia. Sente angústia. Sente angústia. Sente saudade dos amigos. Da família. Eu sinto muita saudade do meu pai. Meu pai já está na glória. Mas eu lembro de cada momento que ele falava comigo tão bonito. Quando ele dizia, minha filha, eu amo tanto você. Eu tenho tanto orgulho de você. E o que me dá mais orgulho é ele olhar no meio de muitos irmãos e ter coragem de falar. Querido, eu quero que você toma conta das minhas coisas. Me ajuda. Eu disse, logo eu, papai. A irmã Ivanilde está dizendo, eu tenho passado por isso. Por solidão, né, irmã? Às vezes, à noite, você deita. Todo mundo está dormindo. E os seus olhos... Não consegue fechar. Acorda todas as horas. Quando é de madrugada, seus olhos estão ardendo. De manhã, você está sentindo mal-estar. Que não consegue dormir bem. Mas não preocupe, não. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. No dia que anunciou Que tudo ia fechar É, André, é só Jesus a nossa vida Quando anunciou que tudo ia fechar, Maria da Paz Eu me lembro como hoje Eu não consegui Obrigada, Joelma Conceição Obrigada Obrigada Flávio Tanta gente boa nos assistindo Quando anunciou E aí eu comecei A receber ligações Quando o meu telefone tocava Eu já tinha medo Porque eu sabia Que era algum pastor De algum lugar do Brasil Que ia cancelar a agenda Por causa da pandemia Da Covid-19 Eu dizia Meu Deus O que eu vou fazer Da minha vida Era quando eu olhava E pensava Será que vai ter saída? Será que nós vamos conseguir? O que a gente vai fazer? Eu me lembro Que eu olhava Pro Joab Dormindo Aí eu levantava Ia pra sala Sentava no sofá Falava Senhor O que será da gente? Como nós vamos viver? As agendas estão sendo Todas canceladas Por causa da pandemia Na hora que eu colocava Minha cabeça No travesseiro Eu falava Jesus E minha mãe Minha mãe tem Oitenta e poucos anos Aí todo mundo Do condomínio Eu olhava Eu falava Renilda Cuida da sua mãe Que ela é Bem provável Ela vai ser a primeira Que vai morrer Eu disse não Meu pai Foi há poucos dias Jesus não vai levar Minha mãe agora não Mas no meio De uma pandemia Tão alta dessa Eu tenho intimidade Com meu Deus Ele vai cuidar de nós Demais Jesus fala com você Não teme não Isso tudo vai passar Deus vai mudar Tudo Essa situação Vai mudar Sua história Aí você olha E diz Ai Renilda Mas as portas Estão fechadas Para mim Não adianta eu gravar Não adianta eu cantar Não está dando certo Mas o Senhor Manda dizer Que vai dar certo O dia que as vezes Eu estou tão angustiada Preocupada demais Eu escuto Quando o Senhor Chega perto da cama Ou as vezes Eu estou deitada No sofá E chega Oi Renilda Eu sou seu Deus Eu estou aqui Filha É Andréia Deus não abandona nós Né Valdira Eu escuto ele me chamando Renilda Eu disse sim Meu pai Eu estou aqui com você Quando ninguém Pode te ouvir Renilda Eu estou aqui te ouvindo Né Deslame Campos Ai Jesus Eu estou aqui te ouvindo Eu te conheço Muito bem Muito bem Filha Aproveita pra você Amar as pessoas Que estão perto de você Porque muitas das vezes A vida é tão curta Amém Glória a Deus A vida é curta Ame mais Abrace mais as pessoas Que você puder abraçar Que estiver perto de você Claro que não pode sair Abraçando as pessoas Dentro da igreja Da rua Mas abrace Quem está perto de você Se é seu esposo Se for sua esposa Talvez você nem abraça ela Às vezes amanhece o dia Você não fala nem bom dia Não dá nem um beijo No rosto dela E ela às vezes Você nem olha Nem está vendo Mas ela está triste Está desfalecendo Pé de você E Deus está vendo E você pode estar Um passo Pertinho de perdê-la Seu filho Às vezes você não dá atenção Para o seu filho Dê atenção Para o seu filho Estamos vivendo Um momento tão difícil O Senhor Quer te levantar O Senhor Quer te erguer Tirar você Dessa pressão Depressão Dessa angústia Dessa tristeza Chama ele Senhor Fala Vem cá Senhor Vem me abraçar Vem me ajudar Eu preciso tanto do Senhor Né Juscelia Juscelia Você também é linda Canta lindo Um abraço para você E vai todos de primavera É a grande cantora Aitenar também Que está linda A canção Esse furacão vai passar Em nome de Jesus Eu entrei aqui Para profetizar A bênção Na sua vida Levanta a cabeça E segura E fala Senhor Eu estou aqui Eu não vou desistir Por nada Fala Eu vou estar aqui Fazendo campanha Com a cantora Renilda Eu vou fazer A campanha Com ela aqui Na noite Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará O Senhor Te abraça E agora Soberano E eterno Deus Que estás no céu Vinte e dois Vinte anos de casado Que lindo Parabéns Senhor Vão me encontrar Essas pessoas Que estão agora Senhor Hora comigo Que estão me pedindo Oração Pessoa que está dizendo Eu estou angustiada Pessoa que está dizendo Ah Que está com esse vírus Que está com sintomático Cura pai Trabalha Abraça Essas pessoas Que estão me assistindo Agora Pai O encontro delas Pai Cuida delas Pai Dê a bênção Para elas Cura de toda Enfermidade Por falta de A senhora Abençoa A dor nas costas Todo mal Resfriado Tosse Pai Renite alérgica Pai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu profetizo A bênção A cura Na sua vida Em nome De Jesus Fique com Deus E até amanhã Eu vou entrar aqui Para fazer Outra oração Todos os dias Eu vou passar por aqui Deus abençoe vocês Não? Não Dá para ver Não Deus abençoe a